Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Guia do Bitcoin Debate aqui no canal Dash Dinheiro Digital. O objetivo desse novo quadro é reunir as principais personalidades das criptomoedas no Brasil e no mundo e trazer para vocês as últimas informações de tudo o que está acontecendo nesse ecossistema inovador. Deixe o seu comentário nos vídeos abaixo com sugestões e dicas de qual tipo de tema você gostaria de assistir aqui no Guia do Bitcoin Debate e é claro, não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar os nossos vídeos em suas mídias sociais como Facebook, Instagram e também no Twitter. É isso aí galera, bem-vindos à nossa primeira edição do Guia do Bitcoin Debate aqui no canal Dash Dinheiro Digital. Eu sou o Rodrigo Digital, nós temos hoje aqui comigo o Ricardo Cierban do Bitcoin Moeda, o canal no YouTube. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse bate-papo. Bom, vamos ver aí a conversa, como é que vai ser. Vamos lá, temos também aqui o Felipe Escudeiro do canal no YouTube, o Bitnada. Opa, tudo bem pessoal? Boa noite a todos aí. Boa noite. Temos também aqui o Davi Oliveira do Sociedade Moeda Digital. Boa noite galera, tudo bem? Estamos juntos pessoal. O grande Wendel Costa do Zecast Brasil. Opa, boa noite aí galera, beleza? Estamos juntos aí. E temos também o Rai, o grande Rai aqui que está falando sem som nenhum ali, a boquinha dele está mexendo já. Fala aí galera, estou trabalhando nisso aí já, viu? Vamos lá pessoal, essa aqui é a nossa primeira edição aqui, as seis youtubers aqui que produzem conteúdo de primeira qualidade no Brasil. Vou começar aqui conversando com o pessoal para dizer qual que é a importância da criação de conteúdo, né, de qualidade e é claro a responsabilidade que youtuber tem. Vamos começar aqui então com o Davi Oliveira. Davi, fala para a gente um pouquinho do seu canal rapidinho e quanto tempo mais ou menos você já está produzindo a conteúdo para o YouTube? Na verdade eu tenho canal já fazia quase uns três anos mais ou menos aí e venho trazendo conteúdo para o YouTube aí ajudando o pessoal a ter uma graninha extra, né? No intuito, quando eu criei o canal, era para mim ganhar dinheiro, mas no fim acabei pensando mais nas pessoas e queria ajudar mais as pessoas. É isso aí, Wendel Costa. É rapaz, eu comecei com o meu canal já tem três anos praticamente e o intuito também. No início eu apresentava vídeos de sites de investimentos, vi que aquilo ali era uma furada, que eu estava numa furada e botando outras pessoas, foco do canal, estudar mais sobre mineração e acabei me dedicando a isso, é o que eu passo para o pessoal. Das mesmas dúvidas que eu tive, eu passo para o pessoal da melhor forma possível esclarecer as dúvidas que eram minhas e também das pessoas. Ricardo? Pode falar. Bom, eu sou antes do YouTube ainda. Trabalhava com blogs, mas eu mexia mais com marketing digital. Na verdade eu trabalho até hoje com marketing digital. No YouTube eu tenho meu canal desde 2014, mas ele era um canal, lógico, sobre marketing digital. Mas nunca surtiu muito efeito. E aí em 2015 eu conheci o Bitcoin, gravei o primeiro vídeo que ficou esquecido lá. Em 2016, mais ou menos em julho de 2016, eu comecei a gravar vários vídeos. E em 2016, na verdade, hoje se fala muita coisa, trader, tal. Mas naquela época só tinha hype. Quem conhecia Bitcoin conhecia provavelmente através de um hype. Certo. Rússia, Estados Unidos, China, era hype para todo lado. E foi assim que eu conheci e Faust. Muito legal. Free Bitcoin e tal. E aí estamos até hoje, agora a gente vai evoluindo. Vamos lá então, eu sou o Rai. Tudo bem, Rai? Tudo bem, Rai? Fala aí, Rodrigo. Bom, o intuito do canal sempre foi passar informação. Uma informação revisada. E também dar uma série de explicações aí para a galera mais leiga no assunto. E de forma didática, né? E é isso aí. O Felipe? Então, o meu canal, ele já tem bastante tempo. Ele está completando aí um mês agora. Bastante tempo. E o intuito da gente foi falar... Tentar falar menos sobre preço, né? Menos sobre oportunidade de ganho. E tentar falar mais sobre tecnologia, né? Essa é a intenção nossa. Vamos lá, pessoal. Aqui nos Estados Unidos teve o pessoal, dois youtubers, né? Que é o Trevor James e o Craig Alguma Coisa. Que eles promoviam a BitConnect Adoidado. Pagavam anúncios no Google, YouTube e Facebook. E essa semana eles receberam hoje uma intimação judicial para se apresentar perante a um juiz. Porque eles estão prestes a ser processados e possivelmente irem à prisão. Porque eles davam dica de investimento e milhões de pessoas perderam milhões de dólares com esquema de pirâmide. Ou sei lá como é que funcionava a BitConnect, que eu sempre meti o pau. Qual que hoje é a importância do youtuber, na visão de vocês, que eu, claro, convidei vocês porque eu conheço o canal de todos vocês. E ninguém aqui de vocês dá dica de investimento ou fala para o pessoal comprar dinheiro que você vai ficar rico. Mas sempre explica o funcionamento do ecossistema. Na visão de vocês, qual que é a responsabilidade do youtuber em passar a informação certa? Vamos começar aí com o Wendel. Então, Rodrigo, a primeira coisa que o youtuber tem que fazer é passar uma informação e uma informação com veracidade e verdade, né? Principalmente relacionando a moedas digitais. Então, assim, a primeira coisa que o youtuber tem que perceber, por exemplo, quando ele recebe propostas por e-mail para uma certa moeda ou sendo contratado para falar de uma certa ICO, por exemplo, cuidado e tentar transparecer também, caso for informar de uma moeda para as pessoas, passar no sentido de que não é um investimento, né? A primeira coisa que tem que passar para a pessoa é que não é um investimento. E sim, uma forma alternativa de você conseguir finanças, cifras, né? De uma forma legal, você pode fazer negócios com a corretora e tudo mais, fazer a mineração em casa. Como eu falei mais cedo, foi até num vídeo também que eu fiz hoje, que as pessoas estão confundindo muito mineração e pirâmide, né? Então, tem casos de youtubers explicando mineração de forma com pirâmide também. Então, tem que tomar cuidado. O principal fundamento é a informação e saber o que vai informar. Legal. Acho que o Ray está tendo um ataque psicodélico ali de cores ali. Ray, diga lá. Opa, Rodrigo. Eu acho que o papel do youtuber, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é que... Peraí, deixa eu pôr o boneco para falar. Que boa. Primeira coisa que ele tem que ter em mente, cara, é que tudo que ele está falando ali, ele não sabe para quem ele está falando, ele não sabe quem que está assistindo ele, e ele não sabe quem ele pode influenciar. Então, ele tem uma responsabilidade sim com a informação que ele passa, não importa o tamanho do canal, não importa quantas pessoas veem, o que importa é que alguém vê essa pessoa e muito provavelmente considera aquela informação de alguma forma. Então, isso é legal. Isso é o lado bom e também o que eu vejo o lado ruim dessa coisa toda. Todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião, inclusive aqueles que revisam a informação e aqueles que não têm tanta preocupação assim com a qualidade do que está sendo passado. Então, no fim das contas, você acaba depositando uma responsabilidade também no cara que está assistindo, porque ele tem que ter discernimento, ele tem que filtrar o que você está falando. Então, é legal quando o youtuber, o cara que ele passa a informação, ele tem essa preocupação também. Quem aqui já perdeu dinheiro com criptomoedas? Deixa eu levantar a minha mão também. O Davi não. Cadê a mãozinha, Rai? Cadê a mãozinha? Eu não tenho mão. Não tenho mão. Pois é. Eu quero deixar bem claro também para o pessoal, porque a gente passa a ser uma figura de autoridade no YouTube, digamos assim, onde as pessoas buscam o nosso canal atrás de informações legítimas, mas eu quero deixar bem claro que eu também já perdi dinheiro por besteira de perder, de não salvar a senha, de não fazer o backup, de colocar o dinheiro em site tal que levou embora. E é assim que a gente aprende, é tomando cabeçada. Então, para quem já perdeu dinheiro aqui, deixar bem claro. Vamos lá. Qual que é o objetivo principal do canal de vocês aqui? Vamos começar com o Davi. O objetivo principal do meu canal agora é ajudar as pessoas aí a ganhar Dash, linha digital. Agora, no momento, é isso aí, o canal Sociedade Mais Digitais. Antigamente, eu estava divulgando outras criptomoedas, divulgava o Bitcoin, o Litecoin, outras criptomoedas. No fim, eu acabei apetando pela Dash aí. Inclusive, eu sou até patrocinado pela Dash.red. Então, a gente sempre está fazendo vídeos aí da Dash.red, fazendo promoção para as pessoas aí ganhar umas frações de Dash. Ricardo? Então, o meu canal hoje, ele acabou virando o canal mais de novo, né? Tanto o canal como o blog. Tem o bitcoymoeda.com que é o blog e o canal com o nome Bitcoin Moeda também. E site de investimento, eu igual o Rodrigo e acho que a maioria de nós aqui, eu também já perdi dinheiro. Lembrando que hoje o pessoal, né? Pá, isso, Toto. Mas na época, era isso que tinha. Não tinha muita opção, ou pelo menos a gente não tinha muita informação que chegava até nós. Não tinha muito conhecimento. Então, hoje, eu falo, eu até falei isso num vídeo meu, explicando o seguinte. Cuidado, cuidado com... Bom, o site que tem rede, até hoje, eu não vi nenhum que não acabou. Eu não conheço nenhum. Ah, mas o site tem 5 anos, o site tem 10 anos. Não importa. Em algum momento, ele é pego, né? Ou mesmo sites que falam de doação e tal, que é pirâmide também. É só pra burlar a lei que eles falam que é doação, que doação não é proibido. Enfim. Em virtude de tudo isso, eu aprendi uma coisa. Eu não confio mais em ninguém. Eu aprendi isso. Eu não confio em ninguém. E uma coisa muito, muito interessante na tática dessas pessoas, eu falo, cuidado com o grupo no Telegram, com o grupo no WhatsApp e tal, tal. Porque as pessoas, esses caras que querem te chamar pra entrar num negócio desse tipo, mesmo que não seja pirâmide, o site de investimento, isso também não funciona mais, né? Não funciona mais. Eu até comentei com o Rodrigo outro dia, fiz um desabafo aí, de uma grana que eu perdi. Isso foi aí o ano passado, que era um que eu falava, bom, agora esse aqui não tem rede, não tem pirâmide. Tem CNPJ, tem endereço, tem tudo. Mas não adianta. Não adiantou. Aí eu até brinquei, né? Falei, é, ladrão também tem CPF. Então, não tem problema. Então hoje é isso. Meu canal é conteúdo, meu canal é o blog. Vamos lá então. Aqui, hoje, pra vida do youtuber, quanto tempo se gasta lendo, aprendendo, assistindo vídeo de outros youtubers, lendo conteúdo em inglês ou em outros idiomas e também tempo de gravação e edição. Felipe. Ah, Rodrigo, eu gasto praticamente o dia todo, cara. É praticamente o dia todo, não tem como separar. Até falo pro pessoal, né? Quem entra no mundo de criptomoeda, o cara entra de cabeça. Porque ou ele entra de cabeça, ou ele vai perder dinheiro. E vocês estão falando aí sobre o canal, sobre o pessoal que fala sobre investimento e tal. Esses dias entrou no nosso canal lá, do Bitnada, lá no Telegram, um cara oferecendo um bot, né? Que você põe sua senha lá, ele gera um API lá. E o cara te consegue, garantido, 80% ao dia. Aí eu falei pro cara, 80% ao dia é muito bom, né? Então ao mês aí a gente tem 2.400%. Se eu colocar mil reais hoje, daqui a três meses eu tenho 15 milhões. É isso? Não, é isso e tal, não sei o que. Eu falei, ué, então por que você tá querendo me vender um negócio de 60 reais se você consegue com mil reais fazer 15 milhões? Aí é complicado, mas a gente tem que gastar muito tempo, né, cara? Edição de vídeo. Se bem que meus vídeos não são editáveis, né? Geralmente eu ligo a câmera, começo a falar groselha e desligo e tá no ar. Mas mesmo assim você gasta bastante tempo, você não pode falar uma besteira, né? Você tem que dar uma pesquisada, o white paper é o dia inteiro, é tipo 2, 3 por dia, são mais de 1.500 moedas listadas no CoinMarketCap, então tem que dedicar tempo. Ou você vai falar besteira. E aí se você falar besteira, é que nem a gente tava falando aí, né? A gente vai influenciar negativamente o pessoal. O que a gente não faz pelo famoso joinha, né? Vamos lá, Rai. Bom, em relação a estudo, basicamente eu faço questão de deixar em todos os meus vídeos o quanto de tempo que eu gasto pra fazer cada item, né? Então hoje uma animação é separada em vários tópicos. Tem desde o estudo do material, seleção do tema, definição do script, animação, desenho dos itens, montagem dos itens, edição de áudio, né? Então assim, cada um desses itens eu faço questão de mostrar pra galera pra falar assim, olha, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda estudo, e a parte mais legal é que sempre a leitura, a parte de definição de tema e estudo do material demora sempre coisa de 70% de todo o processo de produção. É bem louco isso daí. É, eu, o ano passado, acabei saindo do meu emprego com aquele famoso acordo, né? Entraram com o pé e eu entrei com a bunda e falei, eu nunca mais trabalho... Pois é, é assim que as coisas acontecem, né? E eu falei, eu nunca mais trabalho pros outros, agora eu vou entrar de cabeça e hoje, literalmente, eu como criptomoedas de café da manhã, almoço e janta, né? A minha vida é ler white paper, é ler matérias no Steemit, no Medium, em vários sites de credibilidade de informação no exterior que eu sigo, vários youtubers, devolvedores que eu sigo, pra mim poder pelo menos bolar, né? Ou tentar passar a melhor informação possível e trazer essa informação do exterior pro canal Dash Dinheiro Digital. Mesmo que eu fale só sobre uma moeda, o nosso programa lá de domingo, que é o Notícias de Domingo, que vai no ar também no Guia do Bitcoin, a gente fala dos principais projetos ou das principais coisas que estão acontecendo no mundo. Vamos lá hoje, quem aqui tá pensando também em largar tudo e se dedicar a 100% de criptomoeda? Começar com o Wendel. Eu, na verdade, já larguei praticamente tudo, rapaz. Eu já praticamente larguei tudo. Eu tenho, assim, o meu hobby, né, que eu trabalho duas vezes na semana, que é com manutenção de piscina, que é uma coisa que eu gosto e ainda me rende um troquinho também. Bom. Assim, depois que eu comecei a trabalhar com moedas digitais e tudo mais, isso tem complementado demais a minha renda aqui em casa. Então, eu te mastigo altcoin todo dia e toda hora. Maravilha. Davi? Então, eu ainda tenho vontade, mas ainda não larguei, né? Eu já trabalho por conta, vai fazer uns quatro anos já, mas ainda não larguei minha profissão, que é eletricista. Então, ainda continuo minha profissão, mas futuramente pretendo sair do meu serviço aí e trabalhar com criptomoeda também. Aí, para quem quiser contratar o Davi, então, para montar umas rigs aí com 50 mil placas, é só chamar que ele manja de alta vontade, então. Ricardo? É, tu quer com nós? Eu, bom, eu trabalhei a vida inteira com tecnologia, mas já faz dois anos, trabalho só com moedas também, né? Eu, de vez em quando, aparece um outro, porque eu trabalhei com marketing também, uma parte... Sempre foi tecnologia e marketing digital, né? Então, ainda tem um outro cliente, mas muito esporádico. Então, minha renda hoje vem do canal no YouTube, vem do blog, isso de AdSense, né? E vem também de criptomoedas. Mas hoje, criptomoedas que eu faço, é, traders, eu faço... Eu guardo algumas, né? Como a Dash, por exemplo, eu tenho guardada. Quando ela tem uma alta, eu venho do pouquinho. Agora, tá quietinha lá. E é isso. E hoje, minha vida é criar conteúdo, né? E o blog toma muito mais tempo do que os vídeos pra mim. Eu gravo vídeo com mais facilidade, mas o blog, pra escrever e achar imagem e... Certo. E ver erro de gramática e tal, acaba levando mais tempo. Legal. Mas é isso. Mas o legal é que eu gosto do que eu faço. Bit Felipe? Cara, eu acho que eu vou um pouco na contramão. Eu não tenho intenção de largar o meu emprego, né? Eu sou comerciante, eu tenho confecção de roupa feminina. Não tenho intenção de largar... Pra quem não sabe, o Felipe é o dono da Riachuelo. É, quase, né? Quase, né? Eu sou quase o dono da Riachuelo. Mas não, mas eu não tenho intenção, eu não tenho renda nenhuma com o meu canal. Eu faço porque eu gosto, eu quero... Ele é primo... Desculpa cortar. É primo do Turco Louco, né? É, todo mundo fala essas coisas, né? Mas eu não tenho intenção, assim... É lógico que se pintarem patrocínios responsáveis, né? Coisa que a gente avalie e ache que é uma coisa legal, a gente pode futuramente estudar. Mas hoje em dia, a criptomoeda que eu tenho, ela tá no hold. Eu faço, apesar de no canal falar bastante sobre análise gráfica, análise técnica, eu sou um holder nato, né? Eu faço buy and hold, desde renda fixa, renda variável, e a gente tá sempre comprando um pouquinho. Quem sabe no futuro, dê uma boa aposentadoria pra gente. Mas hoje, eu não vivo do canal, a minha intenção com o Bitnada é levar informação pras pessoas e fazer uma rede, né? Conectar pessoas, trocar experiências, trocar coisas boas, coisas ruins também, e tocar o bar. Muito legal. Rai? É, eu tô no mesmo bote que o Bitnada, né? Em relação a abandonar tudo pra pegar... Pra me dedicar 100% ao canal. Porque, assim, eu vejo... Eu mesmo, no meu canal, eu falo sobre descentralização. E eu não vejo o quão positivo seria se eu colocasse todos os ovos numa cesta só. No caso, né? Colocar tudo na mão do YouTube, ou na produção de conteúdo. Então, é aquilo. É igual o Bitnada falou. Se você for abandonar tudo, é interessante você fazer, sim, um estudo sobre da onde tá vindo o seu dinheiro. Se você não tem nenhum tipo de sócio majoritário que, em algum momento, ele pode vir e cortar o seu sustento, sabe? Então, eu acho que é interessante a gente dispersar os nossos rendimentos. E quanto a hold, eu concordo 100% com o que o Bitnada também falou, que o bagulho é comprar e segurar até o final. Eu sou um holder nato também. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma rodada rápida aqui, então, agora, para falar das suas duas moedas favoritas. Vamos começar com o Wendel. Eu gosto muito, rapaz, foi até uma moeda que me levantou na época, quando eu comecei o canal. O que eu gosto muito, rapaz, é a Dash. Nos últimos anos, não só por questão de valor, mas também por questão de segurança, a transação é bem mais rápida, tudo mais. E, assim, é uma moeda que tem me chamado muita atenção, mesmo, nesses últimos meses, né? Legal. Ricardo? Bom, eu gosto muito da Dash, que eu comecei a pensar... E aí, eu gosto bastante da Dash, uma moeda bem rápida de transacionar. Tô paquerando a Ripple, né? A Ripple tá os bancos aí utilizando, na China, aqui no Brasil e tal. Tô paquerando. Pra mim, essa moeda vai ainda valorizar muito a Ripple e o Bitcoin. O Bitcoin é mais o... é o pai de todos, né? Uma questão de respeito pela moeda. Então, eu também trabalho e faço umas compras e vendas de Bitcoin. Legal. Felipe? Cara, eu gosto bastante da Cardano, né? A ADA. Tem uma tecnologia excelente, né? Foi feita por alguns desenvolvedores do Ethereum. Tem escalabilidade, ela é feita em camadas. Eu gosto bastante. E não falo isso por preço, né? A gente tem que diferenciar preço de valor. Eu entendo que ela tem valor. Logo, no futuro, ela pode ter preço, né? Ela pode... o valor... o preço acompanha o valor. Então, eu gosto bastante da Cardano e o Bitcoin, né? Porque, se você for parar pra ver... Eu, pelo menos, né? A minha estratégia com criptomoedas é elevar o valor de Bitcoin, né? Então, é sempre tentar pegar moedas que possam valer mais pra, no futuro, eu conseguir trocar por Bitcoin cada vez mais. Então, são essas duas, né? A Cardano e o Bitcoin. Felipe? Ô, Felipe não. Desculpa, Davi? Acho que perdemos o Davi ali. Então, eu comecei com o Bitcoin, né? O Bitcoin aí é... Há muito tempo, comecei a trabalhar no meu canal com o Bitcoin. E aí, conheci a Dash, me cantei pela Dash, pela transação muito rápida. Quando eu recebi a primeira transação em Dash, eu fiquei... Uau! Fiquei até assustado. Porque fazia alguma transação em Bitcoin aí. E até mesmo demorava dias aí, horas aí. E a Dash foi coisa de cinco minutos aí, já estava na minha carteira. Então, por isso, eu me apaixonei pela Dash. E hoje, eu sou um cara que só gosta de usar a Dash. Hi! Cara, a minha moeda favorita, a do coração, é o Bitcoin. Não tem como. É o pai de todos, né? É o cara que estava lá quando o movimento Cypherpunk que estava mais precisando e tudo mais. E a segunda, que foi a segunda maior comunidade que me acolheu. Que, tipo, eu estava entrando no... É mais pela comunidade, não pela moeda, eu diria. Apesar da moeda ser uma moeda muito boa. Que quando eu comecei a entrar nesse mundo de cripto, a galera me recebeu super bem, tirou minhas dúvidas e tudo mais. E, assim, eu carrego um carinho muito grande por esse pessoal. E carrego um carinho muito grande pela moeda. Pelo fato de ela ser... Ela ter um sistema de governança que eu acho sensacional. E essa moeda é a Decred, né? Sem delongas, é a Decred. Mas, assim, cabe menções honrosas. Uma menção honrosa que é essa aqui. Essa eu nunca vou esquecer. Que foi quando eu recebi meu primeiro depósito em Dash. Que foi feito pelo Rodrigo. Que a gente fez em live ainda. E eu falei... Puta que pariu. Esse negócio é rápido, bicho. Esse negócio é rápido. Mas vale a menção honrosa. Eu não tinha uma terceira favorita. Eu sei que a pergunta é pra duas. Mas como menção honrosa, deixa a Dash. E o Rodrigo montado em cima dela. Assim, porque é puta que... Opa. Perdão. Porque, porra. Foi sensacional aquele dia. Eu ri bastante. Foi muito bom. Foi legal. Foi legal mesmo. Bem, pra mim, claro. Eu sou muito grato ao Bitcoin. Ao projeto do Satoshi Nakamoto. Eu, o que mais me atraiu nas moedas digitais mesmo. Foi a Dash pelo sistema de governança. Mas um projeto que eu tava lendo. Que eu entrei em contato. Há duas semanas atrás. Já tinha ouvido falar. Não dê atenção. Mas é sobre a privacidade das informações. Onde as pessoas e empresas vão ter que pagar. Pra ter acesso a sua privacidade. Que é a Civic. Não sei se alguém conhece ou não. Mas a Civic tem uma ideia assim. Que eu achei genial. Então eu vou até ter uma estudada um pouquinho mais. E vamos lá então agora. Considerações finais de cada um aí. Pode fazer o jabá do canal. Vender aquela pamonha. Pra quem tá no interior aí. Quem vende roupa pode vender. Anuncia a loja de roupa. Pra quem é eletricista pode dar o telefone aí. Pra quem troca resistência de chuveiro. Monta rig. Vamos lá então. Começando com o Ricardo. Bom. Eu sou o Ricardo Cervan. Do blog BitcoinMoeda.com. E do canal no YouTube com o mesmo nome. Bitcoin Moeda. Tem notícias. Tem vídeos explicativos. Às vezes alguma análise de alguma exchange. E eu sigo essa linha aí. Davi. Bom pessoal. Então eu sou o Davi. Dono do canal Sociedade Mais Digitais. Faço muita promoção aí da Dash.red. Aí já viram vários vídeos eu falando sobre a Dash.red. E a gente dá frações aí de Dash. Pra o pessoal aí. Totalmente grátis. Sem precisar fazer nenhum tipo de vencimento. E amanhã tem sorteio amanhã aí. Isso. Exatamente. Amanhã é meu aniversário. Amanhã não. Dia 7. Amanhã é na terça-feira dia 7. Tá isso aqui já foi. Vai ser o meu aniversário. Vai ser o meu aniversário. Daí a gente vai estar doando aí. O valor de Dufs aí. Equivalente a minha idade. É 33 anos. Tô ficando velho. É isso aí. Ah Wendel. É rapaz. Meu nome é Wendel. Do canal ZCash Brasil. E também gostaria de informar que agora. Pro dia 30 de março. Eu vou estar lançando um site. A loja da ZCash Brasil. Vai estar vendendo camisetas. Iconés. Tudo marca do canal. E também tem o meu site. É o www.zcashbrasil.com E notícias. Onde o pessoal fica bem informado. De forma rápida e objetiva. Sobre um dos altcoins. E promoção exclusiva aqui. Comprou duas camisetas ZCash. É ZCash. É. Do ZCash. Vai ganhar uma limpeza de piscina. Pois é. Tomara que seja no Rio de Janeiro. Porque se for contado não dá não. Vamos lá. Hi. Pô. Eu não sou muito bom com jabá não Rodrigo. Mas. Quem quiser saber mais sobre descentralização. E quiser acompanhar o mundo cripto. De uma forma bastante animada. E. Um pouquinho mais didática. E quem sabe até. Desenhada. Sei lá. Pode vir. Vem pro meu canal. Eu sou o Ray. E vamos. Vamos descentralizar o mundo rapaziada. Felipe. Ah Rodrigo. Eu sou o Felipe. Do canal Bitnada. Nossa marca é essa Bitcozinha aqui. Todo dia de manhã. Pela manhã. A gente faz um. Um dropzinho diário. Que chama mercado de cripto. Que a gente fala sobre o mercado. O que aconteceu durante o dia. Quais são as perspectivas do dia. E a gente tenta. Além de falar sobre o preço. Fazer. Tentar falar sobre uma visão. Fora da caixa. Parar de olhar a coisa assim. E olhar por fora. Essa é a nossa. É a nossa intenção. E o pessoal parece que está gostando. A gente fala bastante groselha. Bastante besteirada. E o pessoal está gostando. E a gente vai continuando. Então eu sou o Felipe. Do canal Bitnada. Legal pessoal. Eu vou deixar o link de todos os canais. Com o nome deles. Na descrição desse vídeo. E é claro. Para você que está assistindo o nosso canal. Apoio o grupo de youtubers aqui. Que o pessoal gasta bastante dinheiro. Tempo. Com edição. Lendo e tudo mais. Aquele seu joinha. Vale bastante coisa. Aquele seu. Seguir a parte do canal. E é claro. Compartilhar o vídeo desse pessoal aqui. Ajuda muito. E também por uma questão de moral. Eu acho muito legal. Quando eu vejo lá meu vídeo. Que ficou bonitinho. Tem lá 200 joinha. E aí eu. Pô. Mas quem que me deu um joinha negativo ali? Quem é você para me dar um joinha negativo? Quem te deu essa autoridade? Você sabe quantas horas eu gastei editando esse vídeo? Então faça um youtuber feliz aí. E dá um joinha para a galera. Segue os vídeos. Compartilha. E fala para a galera. Das Dinheiro Digital. Tchau.